Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês podem perceber, eu estou aqui com o cabelo úmido, ainda tá bem baixinho, e eu estava no meio da maquiagem quando eu resolvi ligar a câmera e ter um bate-papo com vocês, conversar um pouquinho com vocês. Eu acredito que é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui do canal, maquia e fala. Eu acho que é a primeira vez. A luz talvez vá oscilar um pouco porque eu estou usando a luz natural. Eu estou aqui pertinho da janela, se eu abro mais eu acho que fica ruim pra vocês. Eu espero que a qualidade esteja boa. E se você gosta de vídeos de maqui e fala pra gente ficar um pouquinho mais perto, já vai sentando o dedo no like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Aproveita e se inscreve se ainda não for inscrito. Temos vídeos todas as quartas e domingos, às 7 horas da noite. Aproveita e me segue lá nas redes sociais pra gente ficar ainda mais perto. Facebook, Instagram, tudo patineves. Mas por que eu resolvi ligar a câmera e falar com vocês, né, conversar com vocês? Tem acontecido algumas coisas muito boas. Na verdade, acontecem algumas coisas muito boas, né, ao longo aí do que a gente vai trabalhando, a gente vai colhendo os frutos. E eu quero compartilhar um pouco mais com vocês porque, afinal de contas, eu sinto que muitas vezes eu só venho aqui... Luiz, por favor, não me atrapalha nesse momento. Eu venho aqui e ensino algo pra vocês, compartilho algo que eu saiba sobre maquiagem, sobre moda, sobre cabelo. Mas essa coisa de sentar e dividir, né, de conversar mesmo com vocês, eu acho que eu nunca fiz. Então, é legal esse momento, né? E hoje eu tô gravando esse vídeo, que dia é hoje? Hoje é dia 2 de julho. E no último final de semana, eu saí a capa, eu fui a capa, melhor dizendo, do caderno mulher do jornal aqui da minha região, aqui da minha cidade. Eu vou botar a capa aí pra vocês verem. E foi muito engraçado porque, assim, eu tava gravando um belo dia, né, há umas duas semanas atrás. E aí eu recebi uma mensagem pelo Instagram de um jornalista daqui, do jornal, é o Jornal Agora. Então, quem aqui da cidade de Rio Grande vai saber do que eu estou falando. E aí ele perguntando pra mim se eu toparia dar uma entrevista e tal, falando um pouquinho do meu trabalho como influenciadora. De primeira, eu achei meio estranho, assim, tipo, nossa, dar uma entrevista falando sobre o meu trabalho como influenciadora. Aí eu perguntei quando é que o jornal ia sair, ele falou que era do caderno mulher. Então, esse jornal, ele iria sair no final de semana do dia 30, que foi agora no último domingo. E eu e o meu noivo rodamos a volta aqui de carro, procurando um jornaleiro. E foi super difícil de encontrar, não encontramos um jornaleiro sequer. E depois que a gente já tinha achado o jornal, é que a gente se tocou de um provável lugar que a gente iria encontrar. Mas, enfim, pedimos informação na entrada de um condomínio. E aí a moça que nos atendeu, que nos recebeu, ela tinha o jornal. E aí ela simplesmente nos doou o jornal, ela nos deu o jornal. E quando eu fui convidada pra fazer essa entrevista, eu achava que era uma notinha, uma coisa pequena. E aí eu abri o jornal, fui folheando, assim, esperando achar, sabe? Procurando ali no finalzinho da página. E, gente, sério, eu vou passar agora o contorno aqui da Bruna Tavares. É, eu era a capa da página ali do caderno mulher. E eu comecei a gritar dentro do carro. O meu noivo, sério, não sei como é que o meu noivo aguentou. Mas até o meu noivo gritou, tem que admitir. Mas eu fiquei chocada. E aí depois que eu fui abrindo, né, ali o caderno mulher. Eu vi que duas páginas estavam destinadas à minha entrevista. Então, na minha cabeça, o que seria apenas ali, sabe, um finalzinho da página, na verdade, foram praticamente, né, três páginas. Foi a capa, mais duas páginas dentro. E eu fiquei muito feliz, sério, gente. Muito feliz, vocês não têm noção. De poder ter feito essa entrevista, poder ter saído no jornal. Quando é que eu ia imaginar que me tornar influenciadora digital, me tornar criadora de conteúdo. E eu ia acabar dando entrevista pra um jornal da minha região. Até agora eu tô, tipo, é sério, surreal. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nessa entrevista eu falei em primeira mão. Olha só, gente, um futuro de notícias. Eu falei lá em primeira mão que eu tô com o projeto de começar a dar aulas de maquiagem. Principalmente aula de... pra maquiagem pra iniciantes. E eu quero dar, obviamente, aqui na cidade. É... eu quero, no futuro, poder dar aula de maquiagem avançada. Então, assim, uma coisa mais... mais profissional. Mas pra isso eu quero também fazer alguns cursos de aperfeiçoamento. E esse ano mesmo eu já ia fazer, mas financeiramente não deu. Então eu quero muito começar a colocar isso em prática o mais rápido possível. Porque eu vejo que tem gente que quer fazer, tem procura, tem demanda. O meu noivo mesmo, ele é um dos maiores incentivadores que eu comece logo a dar essas aulas de maquiagem pra iniciante. Mas eu fico meio que empurrando com a barriga, dizendo que ainda não é o momento e tudo mais. Mas eu sei, sim, que já é o momento. Eu me sinto preparada. Claro que eu me sinto muito nervosa. Porque, afinal de contas, é algo importante. É um passo a ser dado que vai fazer muita diferença pra mim como profissional. Então, aguardem. Aqui em breve. Assim que eu tiver o local, eu acho que no momento é mais o local. Eu preciso de um local pra começar a dar essas aulas. E aí eu já venho aqui, eu faço um vídeo específico falando pra vocês de como é que vai ser, do que é que vocês vão aprender. E aí, se vocês quiserem, né, me procurar e tudo mais, eu já vou passar todos os contatos. Claro que vai ser aqui na região, aqui na cidade de Rio Grande. Mas, quem é daqui, já pode começar a ficar animadinha. Porque, muito em breve, eu quero começar ainda esse ano com esse projeto. Colocar esse projeto em prática. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre, na verdade, é agradecer todo esse retorno que eu venho tendo aqui do canal. Nós estamos, eu acho que, batendo aí a marca de 56 mil inscritos aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo. E eu acho importante também vocês me darem sempre um feedback do que que vocês querem ver aqui no canal. Lá no meu Instagram e no Facebook, eu levantei enquetes pra vocês do que que vocês preferem nos vídeos de tutorial, se vocês preferem esses tutoriais narrados, ou se vocês preferem que eu fale enquanto eu tô me maquiando. O que que vocês querem ver nos vídeos de cabelo, se vocês gostam de vídeos de moda. Gente, os vídeos de moda, se vocês observarem, quem é inscrito aqui do canal, tá um pouquinho parado. Porque, simplesmente, o que que eu observo? É, quando tem vídeo de cabelo, a visualização vai lá em cima. Então, assim, em menos de 24 horas, 3 mil visualizações pra mais. Agora, quando é vídeo de moda e quando é vídeo de maquiagem, as visualizações, elas demoram muito pra bater mil. Então, assim, eu faço conteúdo que eu gosto, em primeiríssimo lugar, porque o mais importante é você ter domínio daquilo que você tá falando. Mas eu vejo que nem tudo é recebido da mesma maneira. Que nem eu dei o exemplo de que os vídeos de cabelo tem visualizações altíssimas e os outros não tem. Eu não vou deixar de fazer. Esse canal nunca foi somente cabelo. Então, eu não vou excluir os outros conteúdos. Mas eu quero reformular o conteúdo de maquiagem e o conteúdo de moda. Eu quero trazer algo mais dinâmico, algo que faça vocês ficarem ainda mais perto. Algo que faça vocês terem gosto de assistir da mesma maneira que vocês assistem conteúdo de cabelo. Então, comentem aqui embaixo pra mim como é que vocês querem que eu traga esses formatos de vídeo de moda e de maquiagem. Enquanto a minha colinha de cílios aqui vai secando, eu quero falar outra coisa com vocês. Que vai ter que ser rápida, porque cola de cílios seca bem rapidinho. Que muitos... Eu acompanho, né? Muitos influenciadores. E eu vejo que muitos deles que conseguem tirar férias é porque tem uma equipe por trás. E eu sou sozinha, né? Eu trabalho sozinha. Eu que faço as pautas. Eu que edito. Eu que faço tudo. E desde que o canal começou, eu nunca tirei férias. Na verdade, eu, obviamente, já viajei algumas vezes ao longo desses dois anos. Mas eu sempre me preocupo em deixar conteúdo pra vocês e ficar fazendo a divulgação dos vídeos quando eles saem. Então, tirar férias, literalmente, de tipo, não me preocupar com isso, sabe? Com essa parte de editar, de me preocupar em divulgar. Porque até fazer a divulgação é um trabalho, né? Então, isso nunca aconteceu. E agora, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, no domingo. Eu acredito que vai sair no domingo. Deixa eu ver aqui que dia que vai sair. Vai sair, provavelmente, no dia 7. E, talvez, já neste momento em que vocês estiverem assistindo, eu estarei viajando. Eu vou viajar, vou encontrar minha família. Vai ser aniversário da minha sobrinha. Vou fazer uma festa pra ela de 9 anos. Então, eu estarei lá, estarei presente, obviamente, porque é minha família. E, dessa vez, eu não vou querer ficar parando pra divulgar vídeos. Ou me preocupando com o feed do Instagram, de estar postando foto, nem nada disso. Eu vou realmente relaxar. Eu vou curtir minha família. Depois disso, eu e meu noivo vamos fazer uma outra viagem. Então, assim, serão duas semanas, quatro vídeos, que não vão entrar no canal. Mas, calma, não se desesperem. Que eu acho que isso é muito importante pra renovar as energias. E poder sentar aqui, feliz, sabe? Com prazer, pra poder gravar conteúdo pra vocês. Voltei com os meus cílios aplicados e também já coloquei batom. Já tem tutorial dessa make aqui no canal. Então, se você quer saber quais foram os produtos utilizados e maiores detalhes do passo a passo, não deixa de clicar aqui embaixo no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Do mesmo jeito que eu gostei de gravar. Adorei esse formato diferente. Adorei também ter sentado aqui. Eu puxei as coisas todas e só liguei a câmera. Gostei bastante do resultado. Tudo bem que o sol fica oscilando um pouco. Então, só quando eu for editar que eu vou saber se realmente a qualidade do vídeo ficou boa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar muito em gostei pra eu saber esse retorno de vocês. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês querem ver e qual o formato que vocês querem ver nos vídeos de tutoriais e também nos vídeos de moda. Porque assim que voltarmos, né, com a programação normal, teremos muito conteúdo disso. Então, durante esse tempo aí eu vou ficar pensando, vou ficar aí cogitando mudanças. Então, eu acredito que era isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus